Hora do banho, é hora de esfregar Enchendo a banheira até completar Com a água e o sabão pra ficar bem limpinho Fazendo as maiores bolhas que você já viu Limpe a sujeira e lave bem chuá-chuá Dançando no chuveiro pra lá e pra cá Lavando e esfregando até ficar bim-bim Brincar no banho é sempre o melhor cano Temos que lavar as mãos para afastar os germes Lave, lave agora e lave todo dia O banho é legal pra gente esfregar As suas mãos você também tem que lavar Limpe a sujeira e lave bem chuá-chuá Dançando no chuveiro pra lá e pra cá Lavando e esfregando até ficar limpinho Brincar no banho é sempre o melhor cano Agora estamos limpos e já esfregamos É hora de sair e secar a banheira Pra ficar sequinho use a toalha Se você é assustador, diga bum Se você é assustador, diga bum Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador, mostre as presas Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, diga ar Se você é assustador, diga ar Se você é assustador e mete medo em muita gente Se você é assustador, diga ar Se você é assustador, então buzine ar Se você é assustador, diga 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 ar Se você é assustador, dê pulinhos! Se você é assustador, faça! Se você é assustador, faça! Se você é assustador, e mete nele muita gente! Se você é assustador, faça! Peppa, Peppa, sim, papai! Poças de lama, sim, papai! Sem as botas, não, papai! Contando mentiras, ri, ri, ri! Peppa, Peppa, sim, papai! Sujando a casa, não, papai! Olha pro chão, sim, papai! Contando mentiras, ri, ri, ri! Papai, papai, sim, papai! Papai, sim, papai! Procurando brinquedos, sim, papai! Fazendo bagunça, não, papai! Contando mentiras, ri, ri, ri! Peppa, Peppa, sim, papai! Brincando com dole, sim, papai! Distraindo a mamãe, não, papai! Contando mentiras, ri, 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 ri! Papai, papai, sim, papai! Comendo biscoitos, não, papai! Contando mentiras, não, papai! Abra a boca, ha, ha, ha! Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima, lá no alto Onde é que você está? Brilha, 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 estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha A roda do ônibus roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda A roda do ônibus roda, roda Pela cidade A dona coelha diz Todos a bordo Todos a bordo Todos a bordo A dona coelha diz Todos a bordo Pela cidade Os limpadores limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam Pela cidade As crianças do ônibus Dão risadas, dão risadas Dão risadas As crianças do ônibus Dão risadas Pela cidade O farol do ônibus pisca, pisca Pisca, pisca, pisca O farol do ônibus pisca, pisca Pela cidade Pela cidade A roxina do ônibus piscaz, bat com pipipa Bim, 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 bim bim A roxina do ônibus piscaz, bat batamb原因 Fica, pisca Peppa no ônibus faz roi roi Oim 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 Peppa no ônibus faz roi roi Pela cidade A roda do ônibus roda 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 A roda do ônibus roda roda Pela cidade Ahahahahaha Hum-te-da-mte sunda no muro Hum-te-da-mte caí no chão Nem cavalo o homem do reino Pode chamar hum-te de novo Hum-te-da-mte sintas no muro Hum-tee-dum-tee, caiu-n-seu-do Nenco-va-lo, o-mei-do-hei-no Pai-teu-sum-tau-am-tee-tee-no Hum-tee-dum-tee-no Hum-tee-dum-tee-sacadu-mou Hum-tee-dum-tee, caiu-n-seu-do Nenco-va-lo, o-mei-do-hei-no Pate-jong-tau-pate-jong-tau-pate-jong-tau Hum-tee-dum-tee-sacadu-me-tee-no Hum-tee-dum-tee-sacadu-mou-no Hum-te-dum-te, sentou-nou-nou Hum-te-dum-te, caiu-nou-shá-bô Mimkan-ká-lô, o-mê-dô-rê-nou Pou-te-jou-nou Hum-te-dum-te, sê-nou-nou Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Porque a Peppa quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Porque o George quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Papai Pig quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Mamãe Pig quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã pode voltar Todo mundo quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Vamos cantar mais rápido ainda Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, ponta e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Você acha que consegue cantar mais rápido ainda? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, ponta e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Bom trabalho, garotado! Vamos cantar de vogalha de novo! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, ponta e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Sim, o cozinheiro Asse um bolo Mais rápido que puder Mexa, enrole E marque um pé Coloque no forno Para Pepe e para mim Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Sim, o cozinheiro Asse um bolo Mais rápido que puder Mexa, misture E deixe ele legal Vai ficar delicioso Do início até o final Faça um bolo Faça um bolo Sim, o cozinheiro Faça um bolo Faça um bolo Mais rápido que puder Mexa, enrole E marque um pé Coloque no forno Para Pepe e para mim Faça um bolo Faça um bolo Sim, o cozinheiro Faça um bolo Mais rápido que puder Faça com cenouras E com cozinheiro E com cozinheiro Coloque no forno Para Pepe e para mim Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Sim, o cozinheiro Faça um bolo Mais rápido que puder Mexa, misture E deixe ele legal Vai ficar delicioso Tudo início até o final Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Papai dedo Papai dedo O que você faz? Exercício Exercício É isso que faço Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Mamãe dedo Mamãe dedo O que você faz? Trabalho muito Trabalho muito É isso que faço Jô de dedo Jô de dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Jô de dedo Jô de dedo O que você faz? Dinossauro Dinossauro É isso que faço Vovô dedo Vovô dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Vovô dedo Vovô dedo O que você faz? Conserto coisas Conserto coisas É isso que faço É isso que faço Vovô dedo Vovô dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Vovô dedo Vovô dedo O que você faz? Faço bolos Faço bons É isso que faço Vovô dedo Pepe está indo Finalizar Você comeu doces demais Comeu doces demais Comeu doces demais Abra mais George está indo ao dentista George está indo ao dentista Diga à Diga a George está indo ao dentista Indo ao dentista Indo ao dentista Diga a O dentista manda a Peppa abrir mais Ele pega o espelho para analisar Era só um dente mole, só um dente mole Só um dente mole, abra mais Papai está indo ao dentista, diga ah Papai está indo ao dentista, diga ah Você comeu doces demais, comeu doces demais Comeu doces demais, ha 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 Escove, escove, escove o dente, escove todo dia Escove até ficar limpinho e cuspa água na pia Escove e use em círculos dois minutos por dia Depois escove, escove, escove a boca, vai ficar limpinha Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez Levanto de manhã pra escovar os dentes hoje Escovo até ficar limpinho pra começar o dia Escove, escove, escove bem Escove até limpar Agora os dentes estão limpos Vou comemorar Põe a pasta na escova, vamos à limpeza Escove em cima, escove embaixo até ficar beleza Assim nós escovamos os dentes todo dia Escove uma, duas, três, escovamos outra vez É quase hora de dormir, precisam escovar Escove em cima, escove embaixo sem se apressar A falta do dente diz pra todo dia repetir Agora os dentes estão limpos É hora de dormir Boa noite Amamos o papai big Queremos ser como ele E para começar precisamos barbear O papai big é o melhor, você não vê Oh pequeno de hoje, você está igual a mim Amamos o papai big, ele é o melhor Ele sempre anda muito bem vestido De terno e gravata pronto para o seu dia Olá meu senhor, estou pronto para brincar Amamos o papai big, ele conserta tudo Queremos crescer e ser como ele Com a sua ajuda tudo vai ficar bem George consertou papai Pode pedalar Amamos o papai big, ele sempre sabe o caminho Vamos aventuras mesmo se chover Um mapa e uma bússola, é tudo que ele usa Este é o caminho, tenho certeza absoluta Amamos o papai big, ele sempre vem brincar Brincamos todo dia, nunca ouvi retomar Brincando todos juntos e rindo o tempo todo Queremos ser como o papai big, todo santo dia Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou pro médico, nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão A Peppa ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando na cama Uma macacinha pulando na cama Ela caiu com a cabeça no chão Mamãe veio e mamãe disse Nada de macacos pulando no colchão Em vez disso estão todos pulando em poças de lama Não mande as mãos pulando lihat Dois macação pulando no colchão Obrigado.